Caso 10. O valor do tempo. Paciência e tolerância. Autor, Olga Santos, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. O ser humano nasce com potencialidades para aprender a falar, que são facilitadas pelo meio e pela estimulação que recebe ao longo de todo o seu percurso. Tal percurso poderá culminar em situações menos desejáveis, onde o indivíduo poderá ficar com perturbações da linguagem, como a exemplo, a disfemia, mais conhecida por gaguez. Esta perturbação caracteriza-se pela existência de uma desconexão entre o pensamento e a fala, provocando uma interrupção brusca no discurso, antes de uma palavra ou de uma sílaba. É um fenómeno muito complexo que se surpreende pela quantidade de exceções e irregularidades. Esta patologia pode desenvolver nos indivíduos sentimentos como vergonha, frustração, ansiedade, culpa e baixa autoestima, levando-os à solidão ao tomarem consciência da fraca fluência do seu discurso. A tolerância será a palavra-chave para incentivar os indivíduos com esta perturbação da linguagem a comunicar, mantendo o ambiente calmo para não agudizar a problemática em questão. Atendendo a que a gaguez se agrava com a idade, os indivíduos com esta patologia deverão ter, da parte dos seus pares, um atendimento ajustado às suas necessidades, independentemente do local que tenham de frequentar, por necessidade ou lazer. Olá, eu sou a Sofia e trabalho numa repartição de finanças há cerca de 20 anos, a Alguros em Portugal. Pode imaginar o número de pessoas que atendo diariamente, mas eu gosto daquilo que faço e acho que tenho vocação para lidar com o público. Só que nem sempre é fácil e por vezes surgem situações com as quais não sabemos lidar. Uma dessas situações que me deixou francamente atrapalhada aconteceu há pouco tempo. Havia uma fila interminável, com cerca de 40 minutos de espera por pessoa para pagar o imposto municipal sobre imóveis. Chegou a vez do Sr. António, que era um cidadão que tinha dificuldades de comunicação, ou seja, perturbação da fluência ou gaguez, o que requeria mais tempo para se exprimir. Eu entendia-o perfeitamente. Contudo, o Sr. António tinha várias dúvidas que foi colocando ao seu ritmo, sendo que o meu dever era esclarecê-lo, independentemente do tempo necessário. Depois tinha ficado na fila até chegar à sua vez. O problema surge quando as restantes pessoas começam a reclamar e se ouve em bom som a conversa entre alguns atentos. Francamente, tanto tempo a pagar o IMI? Pudera? O homem é gago. Podiam chamar outra pessoa para o atender. Não há uma fila para deficientes? Se não há, devia haver. Ou então, terem horas específicas para esta gente? Ao ouvir isto, o Sr. António começou a ficar nervoso e a gaguejar cada vez mais. Eu fiquei igualmente nervosa com a situação e sem saber o que fazer. A determinada altura, perdi a concentração e deixei de perceber o que o Sr. António queria dizer. Ou seja, a situação saiu do meu controle. Para debater O que faria se fosse a Sofia? Perante esta situação, se fosse a pessoa que estivesse no atendimento, o que faria para a resolver? Como sensibilizar os utentes da fila? Mesmo não tendo formação na área, que estratégias considera serem adequadas para minimizar situações como esta? Estratégias institucionais Que estratégias podem ser implementadas nas instituições para evitar situações semelhantes? O que faria se estivesse na fila? Imagine-se um dos utentes da fila. Já perdeu imenso tempo, tem consulta marcada no médico e ainda tem de ir buscar a filha à escola. Ouve os comentários dos outros utentes e impacientes. O que faria? Papel ativo ou passivo? Enquanto indivíduo ou observador que presencia situações como esta, qual o papel que adota? 1. Sente-se mais confortável em deixar correr a situação na convicção de que alguém irá tomar medidas. 2. Não dá importância, porque situações de intolerância já aconteceram consigo. 3. Intervém, porque se existe o conflito, é importante a intervenção de um mediador e você pode desempenhar esse papel. 4. Atua de forma a encontrar rapidamente uma solução. Para reter. Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas por uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. 5. A Sofia, apesar do nervosismo, tranquilizou o Sr. António, dizendo-lhe que estava na sua vez e que tinha todo o direito de ser atendido ao seu ritmo e que ela estava ali para o esclarecer. 6. Apesar de sentir vontade de reagir perante os utentes da fila, permaneceu calada, pois sentiu que se reagisse, poderia empolgar a situação em vez de a reverter. 7. Além disso, receou que ao manifestar-se, alguém poderia deixar registro no livro de reclamações sem refletir verdadeiramente a situação. Estes casos acontecem diariamente no nosso país, com diferentes desfechos, consoante a sensibilidade de quem está no atendimento e de quem está na fila. Assim, as instituições deveriam adotar estratégias de formação dos funcionários e sensibilização dos utentes, de forma a contribuir para uma sociedade onde o valor do tempo seja acrescido de paciência e tolerância. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.